Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Marcos com a continuação do assunto do vídeo passado, né? Que eu estou fazendo aqui a tradução da música do Foo Fighters, Best of You. Então, no vídeo passado, o que a gente falou foi o seguinte, I've got another confession to make, que é, eu tenho uma outra confissão para fazer. E aí a gente vai continuar aqui, escutando o que ela fala para traduzir. Então, vamos lá. Vou soltar o play aqui. Aqui ela fala um pouco mais pausado, ela fala o seguinte, I am your fool. Só que já tem uma outra contração aqui, que talvez, se a gente ficar muito atento ali no inglês, é, muito ao pé da letra a gente não pega, porque o inglês escrito e o inglês falado, ele é diferente. Então, vou voltar aqui para mostrar. Ela não fala I am your fool, ela fala am, porque esse I am, ele vira am, vira isso aqui, ó. Eu sou seu tolo, se for no caso de mulher, eu sou sua tola, né? Tipo, eu tenho uma outra confissão para fazer, eu sou a sua tola, eu sou, tipo, no amor, assim, alguém que, eu penso eu, né? Acho que é isso, faz alguém de gato sapato. Então, eu tenho uma outra confissão para fazer. Tenho uma outra confissão para fazer, traduzindo, né? Eu sou o seu tolo. Então, I've got another confession to make, I'm your fool. Vamos continuar com a música. Vou dar play de novo. Everyone's got their chains to break. Aqui ela falou, everyone's got their chains to break. Só que ela fala na velocidade normal que ela canta, né? Everyone's got their chains to break. Everyone's got their chains to break. Ela fala isso aqui. Everyone's got their chains to break. Everyone's got their chains to break. Que, traduzindo, seria o seguinte, vou até mudar de cor aqui para facilitar. Ela fala que cada um tem suas correntes para quebrar. Então, o que a tradução diz é isso aqui. Everyone's got their chains to break. Cada um tem suas correntes para quebrar. Então, aqui, everyone's got their chains to break. Break, quebrar. Break é quebrar. Break é quebra. To break é o ato de quebrar. Então, everyone's got their chains to break. Cada um tem as suas correntes para quebrar. Cada um tem as suas coisas para se libertar, né? Everyone's got their chains to break. A tradução da música é bem legal, assim. É forte, assim. É, eu curto. Everyone's got their chains to break. Deixa eu mudar aqui para preto de novo. E vamos dar o play aqui. Vamos continuar. Aqui está mais fácil. Aqui, não vou nem perder muito tempo. Vou falar exatamente o que ela fala. Ela fala holding you. Holding you. Aqui, traduzindo, é simplesmente... Vermelho, por favor. Holding... Ops. Vou escrever igual. Segurando. Prendendo. Você. Então, cada um tem as suas correntes ali, né? Segurando, prendendo. Vou voltar ali para a gente ir sempre conectando. Então, cada um tem as suas correntes para quebrar, segurando você, né? Então, cada um tem as suas correntes ali, prendendo a si. Vamos continuar. Aqui tem um belo exemplo de Chunk. Um excelente exemplo. Se liga só. Por que que, às vezes, é tão difícil entender inglês? Daí a gente pensa, Ai, mas aquela pessoa fala muito rápido. Ou, se não, eu já ouvi a bizarrice de um brasileiro dizendo assim, Ah, aquele cara não sabe falar inglês, mas o cara é nativo. O cara nasceu no país, cara. Ele pode ter o sotaque, enfim, da região dele, mas ele sabe falar. A própria língua dele, certo? Aqui é uma pergunta no passado. Pergunta assim. Were you born to resist? É uma pergunta. E quer dizer o seguinte. Você nasceu para resistir? Porque, eu não sei o contexto da música, né? Como que foi composta. Mas, provavelmente, o bicho estava pegando, né? Então, a pergunta que o mano faz. Were you born to resist? Você nasceu para resistir? Então, o cara estava lá, ó. Quebrando as correntes que estavam segurando ele. E aí, você nasceu para resistir? Tipo, para aguentar a parada? E aí, eu vou para mais uma frase aqui antes de terminar essa parte do vídeo. Eu vou voltar aqui, essa parte, quer ver? Ela fala, ela pula esse to também. Ela não fala assim, were you born to? Ela emenda, é o chunk que eu falo. Só que vira... Isso existe, tem que ter, tem que escrever. Mas, basicamente, ela fala isso aqui, ó. Were you born to resist? Were you born to resist? Were you born to resist? Certo? É o chunk. Vocês têm que pegar isso. A palavra se emenda e vira uma coisa só, praticamente. Fechou a minha janela do nada. Não fiz nada. Certo? Então, vamos mais um pedacinho só para concluir aqui. E eu já vou para a outra parte. A parte mais fácil também. Ela fala aqui. Or be abused. Ou ser abusado. Abusada. Passar para preto. Diminuir o espaço. Então, olha só. Ela pergunta. Were you born to? Que eu falei que tem que ter, mas ela só na hora de falar. Ela não fala. Were you born to resist? Or be abused? Você, aí, meu caro. Você nasceu para resistir? Ou você nasceu para ser abusado? Beleza? Então, para o vídeo de hoje, é isso aí. Eu vou quebrar, porque já está ficando muito grande. E aí, eu continuo no próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando dessa tradução. Um abraço e até! E aí, eu vou tentar! Vamos lá.